Olá, gente! Bem-vindo ao canal Enigma do Oriente. Vamos fazer hoje a nossa pergunta diária, né? Será que essa pessoa pensou em você hoje? Baralho número 1, baralho número 2, baralho número 3. Vamos embaralhar, faça a sua escolha. Vamos começar, hein, gente? Lembrando que quem quiser uma consulta com a sua energia, é só chamar no WhatsApp 21 98 773 8386. Meu nome é Igor, lembrando que você pode dar o seu joinha, pode compartilhar esse vídeo com quem precisa. E é isso aí, gente. Vamos lá, ó. Para quem escolheu a opção número 1, vamos ver se essa pessoa pensou em você hoje. Baralho número 1, tá, gente? Pensa na pessoa, mentaliza a pessoa, e vamos ver se essa pessoa pensou em você hoje. Vamos ver aqui se essa pessoa pensou em você. Vamos lá, gente. A carta da estrela já é um sim absoluto. Ele já pensou em você hoje. Se a pessoa pensou em você com muito desejo, com muito tesão, ela quer trazer uma novidade para você. Você vai ter uma mensagem dessa pessoa aí. Embora ela não ver a hora desse isolamento acabar para ela poder te encontrar, ó. Assim que puder te ver, assim que puder estar com você, essa pessoa vai largar tudo e vai vir até você, ó. E vai vir te dar uma estabilidade. Bom, gente, aqui é um sim absoluto. Essa pessoa está louca para te ver, está com muito desejo, muito tesão. Ela quer te mandar notícia, ela quer vir para você o mais rápido possível, tá? Está tendo uma dificuldade, parece que vocês estão distantes no momento, mas essa pessoa está vindo, e quando der, ela vai vir logo para te dar uma estabilidade. Ela quer te encontrar, está cheia de saudade. Parabéns para quem escolheu o montinho número 1. Agora vamos ver a energia do montinho número 2. Se essa pessoa está sentindo a sua falta, está pensando em você. Lembrando, não vai bater para todo mundo. Quem quiser uma consulta com a sua energia, é só chamar no WhatsApp. 21 98 773 8386. Lembrando que todos os dias a gente posta simpatias. É só você fazer a sua parte. Compartilhar, compartilhe o vídeo, dá um joinha. Vamos lá, para quem escolheu o baralho número 2, hein? Se essa pessoa está pensando em você ou pensou em você. Vamos ver essa energia aqui dessa pessoinha. Muito semelhante, né? Que doideira. Olha, essa pessoa também pensou em você. Ela pensa que ela quer trazer novidade para você. Parece que vocês não estavam muito bem, né? Vocês brigaram, vocês discutiram, falaram coisas que não deviam. Mas essa pessoa quer vir. Ela está sentindo muito a sua falta. Ela quer trazer uma novidade para você. Ela quer vir na sua direção. Embora não é uma carta muito rápida. Mas ela vai vir com soluções para estar perto de você. Essa pessoa, inclusive, fica te vigiando aí. Pelas redes sociais. Ou pessoas em comum. Mandam notícia sua. Se ela não tiver rede social, alguém está falando de você para ela e está falando bem. Então, essa pessoa, mesmo longe, ela fica te monitorando. Tem sentimentos, tem um carinho. Pô, bacana. Quem gosta, cuida, né, gente? Essa é a energia. Lembrando que todos os dias a gente sempre coloca simpatia no canal. Simpatia testada. Simpatias que as pessoas estão comentando bem, estão falando que estão dando resultado. Isso é muito legal para o nosso canal. Segue a gente no Facebook, Enigma do Oriente. Segue a gente no Instagram, Enigma do Oriente. E no YouTube, Enigma do Oriente também. É só digitar Enigma do Oriente que você vai achar nosso canal. Compartilha, manda para um amigo, manda para aquela amiga e fortaleça o canal. Dá o seu joinha. Energia número 3, para quem escolheu o baralho número 3, se essa pessoa está pensando em você. Vamos dar uma olhada aqui, vamos saber. Opa, é a um sim absoluto também, né? Nossa, essa pessoa pensa e pensa muito. Exatamente, ó. Se a pessoa pensa em você sim, ela está louca para conversar com você, para te ver. Está morrendo de saudade. Você é a luz dessa pessoa, né? É um relacionamento bom, tem muito amor, tem muito carinho. Se a pessoa longe de você está tendo um desgaste, está com muita saudade, entendeu? Ela quer te surpreender de alguma forma. Assim que acabar essa barreira aí, assim que acabar esse afastamento, ela vai estar perto de você, cheia de amor para dar, hein, gente? Parabéns para você que escolheu esse terceiro montinho também. Pô, hoje os três montinhos foram muito bons, entendeu? Legal, fico feliz. E quem gostou, não deixa de deixar o seu comentário, de compartilhar, dar uma sugestão para o tema que você quer que eu faça. E se quiser uma consulta com sua energia, o telefone, o WhatsApp é 2198-773-8386. Gratidão e até a próxima!